Renomado advogado cria tese defensiva que pode permitir que Renato Cariani continue vendo o sol nascer redondo. É, senhores, estamos aqui no estábulo para mais um videozinho super demais e dessa vez para falar aí sobre essa tese defensiva que um advogado lá da Bahia propôs que poderia ser aí uma boa para os advogados do Renato, né, para além da tese que ele já vem apresentando. Por quê? Em todos esses programas explicativos, etc., que o Renato foi, ele sempre se baseou em uma explicação que é a mesma daquele caso o qual ele já se livrou anteriormente, né, no Ministério Público de São Paulo, na esfera estadual, que é ele falando que foi enganado pelo tal representante que foi lá comprar os produtos, então que ele apenas vendeu achando que estava tudo certinho, mas o cara que estava comprando, o representante da empresa de fora, no caso, na verdade era um farsante. Essa aí é a base fundamental aí do argumento defensivo do Renato, que ele e seus advogados já vêm apresentando há algum tempo e que já foi utilizado em uma investigação anterior. Mas esse advogado aqui, ó, vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó, ele é o Carlos Mendes, né, ele é o dono da Carlos Mendes Advocacia, vamos dar um like no vídeo dele aqui? Ele utiliza as informações que já saíram na imprensa para embasar o quão sólida pode ser essa tese e eu acredito que em alguns aspectos ela pode ser até superior a já utilizada pelo Renato, que é aquela de alegar desconhecimento por parte da origem do comprador dos produtos em questão, né? Basicamente se trata de você usando o cupom Jason, cara, sim, tech t-shirt não é só a preta, mano, olha aqui, ó, eu estou utilizando a azul, maneiríssima, estou aqui com a vermelha também, tenho a verde e estou só aguardando a Índigo voltar para o estoque, cara, a camisa tecnológica que você não precisa passar, porque ela desamassa no seu corpo, ela não desbota, ela evapora o suor de maneira otimizada, né, então no calor que está, você pode utilizar mesmo uma cor mais escura, que você vai se sentir refrescado, e assim, é uma camisa aí para longa data, presente de Natal garantido, eu vou dar algumas aí de presente de Natal com certeza, e o cupom Jason você usa e ganha 12% de desconto no site todo, sim. Vamos ver aqui a tese do doutor, vai doutor, fala aí, mano. Certo? Dos advogados que Cariani contrataram. A Polícia Federal hoje está falando que foram 60 transações fraudulentas, primeiro ponto, em que dois produtos químicos foram desviados para organizações criminosas produzirem drogas, especialmente crack e cocaína. Primeira coisa que tem que restar provado nos autos para que Cariani venha a ser condenado. Primeira coisa, o nexo existente entre o desvio dos produtos químicos e a produção de drogas. Tem que ser provado. Não adianta falar, eu acho que os produtos químicos que foram desviados foram utilizados para a produção de drogas. Tá vendo só? Precisa comprovar que o produto foi de fato utilizado. E aí vem uma outra parte da investigação que pouco tem sido abordada, que é a investigação da organização criminosa. Você já percebeu que eles, hora nenhuma até agora, falaram que organização é essa que está produzindo as paradas? Eles têm que saber, porque apenas a alegação do eu acho que não serve. Eles precisam ter certeza que o produto foi utilizado para a produção de ilícitos. É, e essa tese, velho? Muito da hora, né? Vai. No processo penal não existe esse negócio de eu acho. Ah, existe a probabilidade de 99%. Não. Ou você prova que os produtos químicos foram desviados para a produção de drogas, ou você está perdido. A Polícia Federal hoje, as entrevistas que eu vi, os vídeos que eu vi, todos eles, certo? Os interlocutores da PF, estão dizendo que eles possuem provas, que isso é um fato. A gente não sabe. Nós não temos acesso aos autos. Vai ser em segredo de justiça. Aí somente a defesa de Cariani, os advogados de Cariani, vão ter acesso, ok? E vão produzir as provas que eles julgarem necessárias. Hipótese. Caso isso, caso a PF, o Ministério Público Federal, eles não consigam reunir provas e comprovar que os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas, você praticamente acaba com toda a esfera criminal. Certo? E o sol nasce redondinho. Cariani não responderia por nada criminalmente. Ah, mas os produtos químicos foram desviados. Tivemos notas e transações fraudulentas. Sem o nexo, a ligação com a produção de drogas, com o tráfico de drogas, a gente só teria aí a questão fiscal, tributária. Que aí, em uma semaninha, Cariani resolveria, bateria lá na porta da receita, olha só. Aconteceu isso, isso e isso. O que é que eu devo? Tá aí, meu palpite. Eu acho que é isso aí que vai acontecer, tá? Eu acho que é isso que vai ser o resultado. Achou que seja investigado, não sei se ele tem culpa ou não, e não façamos isso, né? Não vamos promover mais o que a imprensa já vem fazendo, esse absurdo de atrelar todo tipo de crime ao cara sem ter uma prova sequer, né? Pois é, o negócio tá em fase de investigação, cara. A ação penal não começou. Qual é a multa? Juros e correção monetária, aí, X. É esse valor aqui. Então, o carinha paga e ele fica zerado. Pessoal, no Brasil, ninguém é preso por questões fiscais e tributárias. Ainda bem, né? O objetivo da nossa política é, o criminoso fiscal, o tributário, o objetivo é que ele pague com a multa, juros e correção monetária. Credor só quer receber, brother. Quem já foi credor aí tá ligado, eu já fui. A única coisa que te interessa é receber. Punir o cara lá é totalmente secundário. Você prefere receber, pô. Então, sim, pra ele ser condenado criminalmente, é preciso que, extreme de dúvidas, sem dúvidas nenhuma, haja a prova de que os produtos químicos desviados foram utilizados para a produção de drogas. Ok? Tranquilo? Agora, eu trago um outro ponto que é mais importante ainda do que esse primeiro que eu falei. Olha só, nós sabemos que esse produto que é desviado e essa droga, que é introduzida já com batismo, digamos assim, é feita por meio de organizações criminosas, disse o delegado Fabrício Galli, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da PF em São Paulo. Continue comigo. Ele afirmou que as organizações criminosas que teriam adquirido os insumos ainda estão sendo identificadas. E já soltaram todo esse AOE aí da investigação. É curioso, né? Tipo, eles ainda nem sequer concluíram a investigação sobre o pessoal da organização criminosa que produz os ilícitos, né? Que seria a base da tese aí contra a Nidrol. Eles ainda estão na fase de investigação e já explanaram tudo. Vocês percebem quão estranho isso é? Tipo, estão deixando os caras apagarem os próprios rastros. Quem ainda não foi identificado, a pessoa está em tempo de sair fora. Vocês entenderam como que a coisa é estranha em alguns aspectos, né? Esse segredo de injustiça e o vazamento é na doida. Então, veja bem. Pela fala dele, as organizações não foram identificadas, já que elas ainda estão sendo identificadas. E aí a gente já começa, sem ter acesso aos autos, sem ter lido nada, somente com base na fala dele, questionar as provas que existem em relação a você conseguir comprovar que todos os produtos químicos desviados foram utilizados para a produção e comercialização de drogas. Se você ainda sequer identificou as facções criminosas, como é que você tem certeza absoluta que todos os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas? Lembra, no meu primeiro vídeo sobre esse caso todo, eu falei sobre isso? Falei, poxa, mas como é que eles sabem que foi utilizado de fato para isso? E aí teve gente nos comentários falando, pô, Jason, é óbvio que sabem, né? Essa é a primeira parte da investigação, é? Eu também acho, deveria ser mesmo, mas aparentemente não foi. Claro, isso daí eu deixo para a defesa dos advogados do Renato Cariani, certo? Aqui a gente está falando sem ter acesso ao processo, somente com base nas falas, nos depoimentos, nas entrevistas. Então veja, não me parece que hoje ele já tem a prova cabal de quem foi que produziu? Qual foi a organização que comprou? Produziu o quê? Comercializou quando, para quem, onde? E veja, se a defesa de Cariani conseguir comprovar de que, olha, não temos provas de que os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas, como eu falei, um abraço. A responsabilidade criminal, ela vai embora. É isso aí, cara. Muito obrigado aí, doutor. Excelente explicação, né? Sempre bom ver um profissional da área aí argumentando. Vejam o resto do vídeo dele aqui. Eu só coloquei um pedaço. Ele também fala muito aí sobre o caso de dar ruim, o que que poderia acontecer. O vídeo dele é extremamente interessante. Acho que eu vou deixar até o link aqui na descrição, beleza? Agora, o negócio é, por que ainda não falaram exatamente que facção é essa? Já perceberam como que, em casos semelhantes, sempre eles já dizem qual que é o destino das coisas? Falam, ó, é uma facção que se encontra em tal cidade, em tal bairro, que age em tal lugar. Até no Geomond sempre fala isso, sempre fala o lugar, onde que é. Sempre eles são muito específicos, sabe? Sobre as coisas. E nesse caso não está acontecendo. Claro, pode ser parte da estratégia não divulgar isso, né? Pode ser que eles já tenham tudo e apenas não estão divulgando. Pode ser. Mas, dado o histórico de tudo que está acontecendo, né? O circo que está sendo formado em torno disso tudo, véi, pode ser que os caras não tenham ainda, né? E aí, a facilitação aí para a inocência do Renato, pelo menos nessa parte, né? O que que está? Talvez ele não seja inocentado quando está tudo. Eu até acho pouco provável, porque se a empresa do cara está fazendo alguma coisa ilegal e ele é um sócio, ainda que não esteja lá no dia a dia, vai recair sobre ele, saca? Eu acho que é bem por aí, acho que não tem como sair ileso. O negócio é você não sair, assim, com um envolvimento grave, pesado e pegar uma cana, né? Esse que é o relevante, isso que é o importante da história. E tudo que o doutor está falando aqui pode ser usado em adição a tudo que o Renato, seu advogado, já vem explicitando aí em todos os vídeos, em todos os programas que ele foram. Então, assim, acredito que seja uma argumentação muito válida, faz muito sentido e eu acho que é bem nessa linha aqui do que o doutor Carlos Mendes está falando, tá? Já dei até meu palpite do que eu acho que vai acontecer. Desde o início do caso, o meu palpite é exatamente o mesmo, mas é só achismo. Eu não entendo nada de nada, não sei de nada, entendeu? É um mero achismo, é uma percepção de alguém que nem próxima do Renato é, entendeu? Que nem é colado nele, igual várias outras pessoas são. Então, assim, é só um achismo mesmo. Vamos aguardar aí. A investigação, devido a toda a notoriedade, vai correr mais rápido do que o normal. Então, assim, em breve aí vamos saber de qual é, né? E vamos ficar aí na torcida ou não. Você está na torcida para que ele seja inocentado ou não? Ou você está só na torcida que justiça seja feita? Bom, cada um tem a sua opinião, tá? Deixe aí nos comentários, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, valeu um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.